Cara, que maldade, hein? Olha a carinha! Pedindo socorro? Pessoal, mais um vídeo começando. Eu já vou avisando que o vídeo de hoje vai ser pesado. Eu vou mostrar aqui o cativeiro dos cachorros, que é tipo o açougue deles, que eles pegam o cachorro na hora, se você comprar, mata o cachorro e você leva o cachorro pra fazer em casa. Então assim, se você não quer ver, uma coisa muito extrema, mas que é real, pode sair do vídeo já, mas eu vou mostrar assim, tem umas gaiolas que ficam fora, com os cachorrinhos, e tem assim, umas grelhas, que tem já o cachorro pronto pra você comer. E vou gravar um pouquinho aqui como que é a rua, né? É uma rua normal, é um pouco afastada da capital, que é Hanoi. Geralmente ali na capital, na parte mais turística, você não encontra tanto cachorro em todo lugar ali, né? Eu vi só em um lugar lá na capital, então aqui eu dirigi uns 30 minutos, é uma região que é mais comum você ver, e é uma região que é muito fácil você comprar carne fresca do cachorro mesmo, porque eles matam o cachorro ali na hora. Beleza? Então eu vou mostrar um pouco como que é essa região aqui. Ah, aqui tem uns restaurantes, que também tem carne de cachorro, né? E aqui simplesmente é uma rua a mais aqui da cidade, só é um pouco mais afastado, né? Mas o pessoal mora aqui, vive de boa aqui. Então, isso aqui é um hábito muito normal aqui, tá? De comer carne de cachorro. O cachorro, obviamente, não é todo mundo que come, né? Tem gente que cria cachorro de estimação, tem gente que cria o cachorro de estimação e também come outros cachorros, e isso aí não é nada de outro mundo aqui, né? Então, eu pelo que eu pesquisei, esse hábito de comer cachorro, de comer gato, começou aqui na época da guerra do Vietnã pela escassez de alimento, né? E uma curiosidade é que aqui em Hanoi, Hanoi é a capital, pra quem não sabe, e Rochimim é uma outra cidade no sul. O sul era a parte capitalista e Hanoi era a parte socialista, que é aqui no norte. Então, o hábito de comer cachorro é aqui na parte que era socialista, né? Então, lá em Rochimim, eu não achei nenhum lugar isso aí, eu não vi isso daí, Rochimim é uma parte mais moderna e diferente de Hanoi, que é um pouco mais subdesenvolvido, apesar de hoje em dia já ter alguns prédios, já ter desenvolvido um pouco mais, só que Rochimim é a cidade, assim, mais moderna. Então, e eles não, por lá não tem cachorro. Então, ali vocês podem ver, já tem ali alguns cachorros mortos ali, não sei se é cachorro ou se é gato, vamos chegar perto pra ver. Eu acho que é gato isso daí, hein? Isso aqui é... olha aqui, ó, cachorro, ó, gato. Gato, ó. Isso aqui é uns gatinhos, ó. O cara tá ali limpando. E de boa. E aqui tem uns gatinhos na gaiola, ó. Gatinho na gaiola. Você pode escolher aqui um gato, ó. Ó a carinha dos bichinhos, ó. Olha aqui, ó. Pedindo socorro. Porque, olha, ó. Tá tudo ali, morto já. Então, é meio foda, pessoal. Eu sei. Não é legal ver isso daqui. Não é uma coisa, pô, divertida e tal. Mas é a realidade aqui do lugar, entendeu? E o pessoal come. Eu não posso chegar aqui e falar pra ele, ô, sou filha da... Entendeu? Xingar o cara, porque o cara come esses bichos, pô. Que é a cultura deles. Tem gente que vai falar, ah, mas que merda de cultura. Pois é. Né? Mas vamos fazer o quê, ó. Ali é cachorro já. Deixa eu ver aqui de novo. Ó, aqui é gato. Ó, os gatos ali, tudo morto, ó. E... Aqui, ó, os gatinhos na gaiola. Coitado, deve estar com medo, hein. Ali, ó. Mais gato. Ali, ó, cachorro. Mais gato aqui. Cachorrinho ali na gaiola. Olha a carinha desses cachorros. Que foda, hein. Todo com medo. Meu Deus, cara. Que maldade, hein. Mas não dá pra entender a cabeça do ser humano. Tipo, o hábito das pessoas de comer esses bichos. Não é tanto bicho pra comer aí, né. Mas... Aqui, ó. O cachorro ali já, ó. Morto. Pessoal, é complicado, eu sei. Complicado e não tem muito o que fazer. Isso que eles fazem aqui não é crime. Ou seja, você pode pegar um cachorro e matar, se você quiser. Um gato. Pode matar de boa. E não tem nada de errado aqui. Então, é bem comum. Aqui, ó. Os cachorrinhos. Ali tem... A carinha dele. Olha aqui. Porra, que maldade, meu irmão. Puta merda. Olha a carinha. Porra. É foda, hein. Tô com vontade de adotar esses cachorros e tudo. Rapaz. Vou ver se eu pergunto o preço de um cachorro aqui pro cara. Ver se... Espero que ele não ache ruim, né. Porque eu tô filmando aqui. É um hábito, tipo, cultura dos caras. Vou perguntar aqui pra ver quanto que é. Olá. Olá. How much? One? Não? Ah, o cara não... Não quis muito papo comigo, não. Deve ser porque eu tô gravando. Mas também foda-se. Ai, ai, ai. Olha ali, mais cachorro. Porra. Foda, hein. Pessoal. Eu tinha falado antes que eu ia... Pra quem não sabe, tem uma série de vídeos aqui do Vietnã. Né? Eu fiz uma viagem de moto de Rochimim até aqui, né. E... Olha aqui mais, ó. E assim... Eu lá em Rochimim... Hello. Lá em Rochimim eu falei que... Eu queria provar a carne do cachorro. Pra ver como que era. Mas até agora eu não tive coragem. E não vou provar. Não, não dá, não dá. É... Eu gosto muito de cachorro pra provar a carne. Vendo isso daqui... Cara... Pra eu provar, eu acho que eu não teria que ter visto isso. E teria que ter ido num restaurante que eles botassem só a carne lá temperadinha pra mim. Mas... Vendo isso daqui, mano... Esquece. Realmente eu fiquei com muita pena mesmo. É... Não dá. Ó, aquele cachorrinho ali, ó. Cês tão vendo? É animal de estimação deles. Mas aqui, ó. Eles matam de boa. Então, acaba que... Sei lá, né? Vai entender. Tipo assim, você vai... Você vai criar um cachorro. Esse aqui eu não mato. Aí você pega outro cachorro. Esse aqui eu mato e como. Então, assim, é algo que... Não sei. Não consigo entender, realmente. Tá? Então, eu conversei com um cara lá na Indonésia, que esse cara, ele come cachorro. Ele falou que é uma carne muito boa, né? Mas eu ainda não provei e não sei se eu vou provar, né? É complicado. Tchau. 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 Tchau.